O Brasil assumiu o topo da lista de países com maior número diário de mortes, segundo a média móvel mais recente, apurada pela plataforma internacional OWD. São números que traduzem a nossa tragédia. Na média de sete dias até ontem, retornamos ao nível de duas mil mortes causadas pela Covid-19. O Our World in Data mostra que com dois mil e sessenta óbitos superamos a Índia, no dia 20 de junho, e voltamos ao lugar mais alto desse triste ranking. O médico e neurocientista Miguel Nicoleles, professor da Universidade Americana de Duke, afirma que isso é resultado dos erros cometidos na condução da pandemia pelo governo federal. Isso é basicamente uma sequência de erros crassos no manejo da entrada de variantes no Brasil pelos aeroportos internacionais, a falta de barreiras sanitárias nas rodovias para impedir o fluxo de pessoas infectadas para todo o país, a falta de vacinas no momento certo. O governo federal, ao negar a gravidade e ao não combater apropriadamente o espalhamento do vírus pelo país, com medidas como lockdown, isolamento social e uso de máscaras, basicamente definiu o destino do Brasil como o pior manejo da pandemia do mundo. O Brasil alcançou o topo pela primeira vez no fim de maio do ano passado. Eram 975 mortes diárias na média semanal. Em agosto, voltamos a liderar essa trágica estatística. O gráfico mostra que em março deste ano, retornamos ao primeiro lugar. E logo depois, atingimos o patamar de duas mil e, em seguida, mais de três mil mortes diárias. No fim de abril, o Brasil foi ultrapassado pela Índia. Enquanto isso, a vacinação fazia despencar as mortes na Europa e nos Estados Unidos. Agora, estamos novamente na pior situação do mundo. A nossa média de mortes diárias é hoje mais que o dobro da Europa e sete vezes a média dos Estados Unidos. O Brasil tem hoje 23% das mortes diárias por Covid no mundo. Praticamente, um em cada quatro mortos, levando em conta a média semanal. Os especialistas afirmam que os números da vacinação estão longe de oferecer uma proteção coletiva para a população e alertam para o risco de agravamento da doença no país. O professor da USP e ex-diretor da Anvisa, o médico Gonzalo Vecina, afirma que o cenário brasileiro ainda é de muita incerteza. É consequência do nosso comportamento. Então, não tem surpresa. Já estamos vivendo uma subida da média móvel. A média móvel vai subir sempre quando todo mundo for para a rua e não respeitar que o vírus está na rua. Precisamos tomar muito cuidado, porque a probabilidade da explosão de número de casos novamente é muito grande. Nós estamos ainda no meio do furacão. O furacão não passou. Isso é patente. E nós continuamos a cometer os mesmos erros que cometemos desde a primeira onda. O Ministério da Saúde informou que trabalha diuturnamente para acelerar a vacinação em todo o país e declarou que atua fortemente em campanhas de incentivo à vacinação e de conscientização da população sobre a importância de medidas preventivas.